Pra cá, Will, pra cá, pra cá, pega ali e pega a qualidade, aí pega a qualidade, pega a qualidade. Eu vou chamar essa porra lá na academia, Marisa de Cristina, toma dançando e trabalhando. Olha aqui o negócio que aparece na parede. Olha lá. Olha lá, Dede. Olha lá. Olha aí, Dede. Olha isso bom. Carinhaça. Carinhaça, não tem direito de som. Olha lá, Andrei. Que bom? Valeu, Dede. Vamo. Mas você acha que não tem medo de dizer? Caralho, seu irmão é muito, filha da puta, mano. Vai, Dedê, vai, Dedê. Dança, Dedê. Dedê tá rodando, hein, o caralho, Dedê, mano. Vai aí, Anderson. Ai, geral, velho, velho, velho. Tudo bem, mulher. Aí, viu, deve dançar assim mesmo pra Cristina na hora lá. Bota a suguinha de elefante. Bota a suguinha de elefante e vamos embora, Cristina. Aí tem que acabar, tá vendo? Bota a suguinha de elefante e vamos embora, hein, velho, 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 velho,